Oi gente, hoje eu vou gravar um áudio para vocês sobre um musical que se chama Billy Eliott, esse musical que veio para o Brasil duas vezes, teve duas oportunidades desse musical vir no Brasil. E eu quero falar com vocês da questão de como essa coisa do brasileiro quando tenta refazer as coisas, não sai assim, claro, tem o benefício para quem produz, mas eu digo assim, para o povo, para o público em si, não tem nenhum benefício fazer as versões made em Brasil. Aí eu vou entrar numa grande polêmica, mas é verdade, gente, por quê? Esse musical, ele foi produzido primeiro na Inglaterra, aí que se chama Grã-Bretânia, né, é Britânia, e ele também passou para Broadway, para os Estados Unidos, depois, atualmente ele está sendo feito as versões, né, por país, né. Mas a versão da Broadway, a versão que passou para a Inglaterra, desses lugares, eu não tenho nem bem certeza se foi da Grã-Bretânia ou se foi da Broadway, mas uma das versões chegou a vir para cá para o Brasil. E o interessante é que tiveram alguns jornais, algumas... Por parte da imprensa brasileira aqui, criticando o fato de se estar investindo, é, Lei Rouanet, né, em um musical estrangeiro. As músicas, as vieram para cá, trouxeram toda a equipe, tudo, 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 e os atores e tal, trouxeram três meninos fazendo papel de Billy Liotti, acredito que três fazendo também o papel de Michael e tudo, trouxeram uma grande equipe para essa turnê, né, para trazer para o Brasil, se apresentaram em São Paulo. Mas o interessante, gente, é o preço do ingresso. Eu estou aqui falando do final da coisa, que a gente não... que às vezes a gente pensa no artista, pensa no produtor, mas não pensa no público. E se eu vou aqui pegar os valores para vocês verem a diferença. Foi em 2013, né, que o musical veio para cá, o musical mesmo de lá, da Broadway, e o valor dos ingressos era de 25 a 280 reais. E eles se apresentaram em São Paulo. Ou seja, pessoas tiveram oportunidade de ver um musical da Broadway em São Paulo. Aí a minha crítica ao musical do Brasil é que tá, a produção foi brasileira, o dinheiro ficou no Brasil, mas o ingresso veio muito caro e as apresentações ficaram só em São Paulo. Aí vocês veem o absurdo da coisa? São duas produções da mesma peça. Uma, eu vou, acredito que seja americana, uma americana vem pra cá com todos os atores da Broadway, você podendo ver o elenco principal com tudo, com o cenário, tudo. E eles te cobram 25 reais. Aí outra, uma produtora vem, decide que vai montar o mesmo musical aqui no Brasil. Aí pega o incentivo da Lei Rouanet. E o que é que ela faz com esse dinheiro, hein? produz meia boca, que teve um mês de apresentação, foi muito da peça, e pega esse dinheiro e cobra, cobra o ingresso. Eu penso assim, e se você já pegou o dinheiro da lei, por que você ainda vai cobrar todo esse ingresso caro? Qual é o sentido das duas coisas? Eu vou pegar aqui o valor do ingresso do Brasil pra vocês verem como é. E não tem desculpa da passagem de ano, não. Porque os dois receberam incentivo. O Billy Elliot do Brasil cobrou ingressos de 40 reais a 260. E, na minha opinião, esse ingresso, se eles captaram a Lei Rouanet, eu digo principalmente o do Brasil, gente, o musical que foi produzido aqui no Brasil em 2019, se não me engano, ele tinha que ser de graça ou, no máximo, 10 reais, porque se eu já estou captando a Lei Rouanet, pra que eu ainda vou cobrar mais outra coisa? pra que gastar tanto pra trazer um musical, que seja, produzir um musical aqui no Brasil, trazer toda a parafernália aqui, é mais caro produzir aqui mesmo, porque tem que fazer as versões da música, tem que fazer não sei o que, pagar um bocado de gente, se a peça só fica em São Paulo. Olha, eu tiro por aquele musical N, que fizeram uma palhaçada, fizeram um teste em vários estados, com as crianças, as meninas foram lá fazer teste, no final só escolheram praticamente as meninas de São Paulo, e a peça só se apresentou em São Paulo, gente, isso é revoltante. Mas aqui eu vou falar pra vocês o valor, de quanto captou em Lei Rouanet, o musical original, com os atores lá de fora, que vieram aqui pro Brasil, e a versão Made in Brasil, né? Vamos ver aqui. O musical original, eles utilizaram 3,8 milhões de renúncia fiscal, né? A partir da Lei Rouanet, né? E eles botaram o ingresso bem abaixo, né? Já a versão brasileira, ela captou 6,8 milhões, né? Sendo que foi liberado 16,7 milhões pra eles captarem pra essa peça, né? Bilheliote Brasil. Vocês veem aí a diferença? Eles trouxeram da Broadway com todo o elenco, com tudo prontinho, com... No caso, você iria lá ver os artistas da Broadway, por um valor que é a metade disso. E aqui no Brasil, pra financiar essa mesma peça, eles pediram 16,7 milhões que solicitaram e gastaram o dobro, que foi 6,8 milhões pra cobrar um ingresso de 40 reais. Sendo que a versão da Broadway cobrou bem menos, gente. Bem menos. Ou seja, as pessoas tiveram a oportunidade de ver o da Broadway. E só ficou em São Paulo. As duas produções só ficaram em São Paulo. Eles não... Poxa, se quer montar alguma coisa brasileira, por que não... Se vai ficar em São Paulo, por que não cria uma coisa nova, uma coisa brasileira mesmo, e se produz aqui um musical sobre alguma coisa do Brasil? Porque não faz sentido se eu, pela metade desse valor, se pôr 3 milhões, eu posso trazer um musical da Broadway, com os atores da Broadway, com tudo pronto. aí eu vou gastar o dobro só pra me ter a todos brasileiros, sendo que as duas peças só se apresentam em São Paulo. Não chegam nem aí no Rio de Janeiro, gente. Isso é... Isso é... Não tem um absurdo. Não tem como defender um negócio desse. É por isso que muita gente às vezes é contra a lei Rouanet, né? Por causa disso. Como é que pode a peça da Broadway com tudo pronto vir pra cá por 3 milhões e a versão Brazuca gastar 6 milhões da mesma coisa e cobrar o dobro de ingresso? Não tem como. Se eles querem produzir uma peça brasileira, arrecadar a lei Rouanet com a produção brasileira, com tudo brasileiro, só não o cenário, né? Porque o cenário vem da Broadway mesmo. Então que viaje o Brasil todo. Se vai arrecadar todo esse dinheiro, então que viaje o Brasil. O Brasil não é só São Paulo, não. São os absurdos da lei Rouanet. Mas a princípio eu vou começar aqui falando de Bireliote porque eu achei um absurdo. Porque, sendo bem sincera, entre assistir a versão Brazuca de um musical e ver a versão de fora, eu prefiro mil vezes ver a de fora. Ainda mais a metade do valor. Sendo que as duas não vão rodar o Brasil todo. Isso é um absurdo. Entre as duas coisas. Ou seja, daria pra trazer de novo a versão da Broadway pro Brasil pela metade do valor. Daria até, olha, que eles pegaram 6 milhões, né? agora. Daria até pra se apresentar em outros lugares porque se saiu 3 milhões pra ir só em São Paulo, quem sabe não daria pra ir pelo menos no Rio, né? Olha, gente, esse negócio não tá certo. Não tá certo. Tem alguma coisa errada aí. Essa coisa é dos musicais brasileiros. E a questão com a lei Rouanet. Bem, era só isso que eu queria falar. Além da qualidade, eu também não gostei da interpretação dos atores. Me desculpem. Porque cobra muito da criança, né? Eu achei que os meninos de fora fazem melhor. Bem, era só isso que eu queria falar. Um beijo pra todo mundo e tchau!